No último domingo, dia 2 de abril, o Rotary Club, em parceria com o lar do idoso Frederico Ozanã, realizou no Matadouro Municipal um leilão de gado em prol da entidade. A participação da população foi bem satisfatória e o resultado não poderia ter sido melhor. O leilão de gado no dia 2 de abril, semana passada, ele foi excelente. Tivemos aí um público muito bom, os rematadores muito bons, foi excelente mesmo. José Carlos, e todo esse dinheiro aí que ainda não foi divulgado, que tem que fazer um balanço ainda pelo pessoal do Rotary, aonde que ele vai ser investido aqui no lar do idoso? Então, o Rotary está fazendo o levantamento do resultado final do leilão e esse dinheiro, na realidade, ele não é um dinheiro para custeio para a nossa entidade, ele não é um dinheiro que nós vamos usar no dia a dia. Esse dinheiro é específico para construir a sala de enfermagem. Essa sala de enfermagem nós já temos aí, já há alguns anos, é uma exigência da vigilância sanitária. E agora, em parceria com o Rotary, a gente vai, vamos fazer essa sala. Devemos aí começar daqui mais ou menos uns 15 dias, nós temos que fazer aí algum serviço de terraplanagem. Então, vai ser investido realmente só para a sala de enfermagem. De acordo com José Carlos, a construção das salas será muito importante para os residentes e funcionários do LER e também estará atendendo as normas exigidas pela vigilância sanitária. A importância, ela é muito grande, até para os assistidos, para os próprios funcionários, né? Porque nós vamos ter nessa sala, uma sala de expurgo, nós vamos ter a sala de medicamento separado, uma sala quando você precisar de algum caso de emergência dos residentes, vestiário para os nossos funcionários da enfermagem, banheiros, dois banheiros, masculino e feminino. A planta, ela foi feita de acordo com a exigência da vigilância sanitária. Isso não foi o lar do idoso que está querendo fazer, nem mais nem menos. Realmente é o que exige a vigilância sanitária. José Carlos Ferreira, mais uma vez, agradeceu a parceria do Rotary Club, o empenho e dedicação dos funcionários do LER e a colaboração de todos que estiveram presentes no evento. Eu tenho que agradecer muito mesmo ao Rotary Club de Carmo do Rio Claro. Em nome do presidente do Rotary, o Leopoldo, o Léo, mais conhecido como Léo, agradecer a todos os rotarianos, agradecer aquelas pessoas, aqueles produtores rurais que doaram os bezerros, agradecer aqueles que foram lá, compraram o bezerro, agradecer novamente os que foram, arremataram, que não doaram o bezerro, mas foram lá, arremataram algum e voltaram a doar esses bezerros. Nós tivemos o caso lá de bezerro, que foi doado quatro, cinco vezes. Agradecer a todos os colaboradores, agradecer também aos nossos funcionários que disponibilizaram aí uma tarde, um dia inteiro, para ajudar a gente. Isso que é de repraxas. É uma coisa que eu sempre cito em qualquer evento que a gente faz, nossos funcionários, eles são realmente, eles vestem a camisa do LAR. Enfim, agradecer a todos que diretamente ou indiretamente participaram desse evento. Toda a renda adquirida será usada na construção das salas de enfermagem. E o próximo evento já tem data definida. Dia 23 de abril, mais uma cavalgada em prol do LAR do idoso Frederico Ozanã. Faça uma visita aos assistidos do LAR ou colabore fazendo suas doações pelo telefone 3561-1396.